Uma jogadora do Paris Saint-Germain foi presa depois de contratar homens para agredirem uma companheira de equipe. Olha só, as investigações apontam a meio campista Aminatá Diallo como a principal suspeita de tramar uma emboscada para uma outra jogadora do PSG. A equipe francesa confirmou a prisão de Diallo e disse que tomou as medidas necessárias para garantir a segurança das outras atletas. O clube também afirmou que trabalha com a polícia para esclarecer os fatos.